Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Flávio de novo na área para mais um vídeo aqui no canal Perna do Vento. Galera, hoje eu quero trazer para vocês, para os amantes de Boeing, o Boeing 787-8, tá? Desenvolvido lá pela Dreamliner, depois virou curo, cara, vamos entender isso daí nesse vídeo aqui. Então, ó, peço a você que já sente a bicuda no like e cola comigo que não tem erro. Pois bem, rapaziada, virou uma bagunça isso aqui, isso aqui é um mod de outro mod. Que história é essa? Então, ó, esse daqui então que eu vos apresento é o Boeing 787-8, tá? Ele é um pouquinho mais curtinho do que a versão 10 aí, que vocês já conheciam, que é a que veio com a versão Premium Deluxe aí do teu Flight Simulator, caso você tenha adquirido, certo? Beleza. Aí essa aeronave aqui, tá? Não, antes de falar sobre essa aeronave, a gente precisa falar sobre o mod, tá? Que havia sido desenvolvido para a melhoria dessa aeronave do E-FU, que é o 10 lá, né? É o 787-10. Foi feito um mod para melhorar. E aí essa daqui nasceu, tá? Desse mod. Então, é o mod do mod. Então, esse daqui foi feito melhorando em cima desse mod. Só que a diferença dessa aeronave, que é aquele mod lá, ele não duplicava a aeronave de full, tá? Então, ele não duplicava a aeronave de full. Esse daqui, sim, ele já pega e já cria uma outra aeronave, tá? Então, deixa eu lá botar na tela 2, para que vocês... Daqui a pouco a gente já vai dar uma passada dentro da aeronave ali, para vocês conhecerem tudo bonitinho, tá? Eu queria apresentar o site do projeto para vocês, que é aqui no flightsim.to. E você vai achar aqui, ó, o Curo 787-8, tá? Dreamliner. Agora você vai entender um pouco melhor o que eu falei lá, tá? Na parte de instalação aqui, você vai fazer o download e instalação. Não é nada... Não esquece esse negócio de community, tá? De colocar dentro da community, que não tem que colocar nada na community, tá? Então, o Curo 787-8, tá? Da Dreamliner. Required Contents, tá? Ele precisa disso daqui para poder fazer a instalação, tá? É o Microsoft Flight Simulator Premium Deluxe, tá? Essa versão aqui, que é a que contempla o 787-10, tá? E você vai precisar também do Heavy Division, né? Que é o Boeing 787 X-Ray Hotel, tá? Que foi exatamente o mod que foi construído para que essa aeronave sofresse melhorias, tá? E aí você acha esse mod nesse link aqui, ó, tá? Ele tem lá a versão Stable, Development e Experimental, tá? A que eu baixei foi a Experimental, tá bom? Então, beleza. Então, ó, vindo aqui de novo, ele fala que você tem que ter o Premium Deluxe. Isso aí não tem para onde correr. Você tem que ter o Premium Deluxe. Se não, esquece, essa aeronave não é para você, tá? E outra coisa que muita gente me pergunta é se tem como fazer upgrade. Ah, como é que eu faço o upgrade? Eu comprei a versão mais simples do Flight Simulator e agora eu quero fazer um upgrade. Até onde eu sei não é possível, tá? Se alguém souber se é possível, coloca aqui nos comentários. Eu quero saber se é possível. Mas eu acredito que não seja. Se você comprou a versão mais simples, você vai morrer com ela. Não tem o que fazer. Você vai ter que comprar outra versão aí se você quiser ter essa aeronave, tá? Então, adquiriu lá a Premium Deluxe? Beleza. Aí você vai clicar nesse link e vai cair nesse site. Você vai clicar aqui em Experimental e vai fazer o download, tá? 7, 8, 7, até o Experimental, beleza? Vai selecionar uma pastinha no teu desktop aí. Vamos criar uma pastinha aqui, ó, 7, 8, 7, tá? Para a gente colocar esses arquivos aqui dentro. Salva e coloca aí dentro. Ele já vai salvar lá, tá? E aí, o que mais que ele fala? E aí você tem que descompactar o arquivo que a gente vai baixar aqui também, né? Deixa eu baixar esse arquivo aqui. Vamos descarregar aqui, ó. Clicar aqui para fazer download. Eu vou dar uma pausazinha no vídeo enquanto eu baixa esses arquivos aí e depois a gente volta. Ó, ele já pediu aqui, ó, para fazer start. Tá? Do download. Ele já vai. Eu vou colocar na mesma pastinha lá, 7, 8, 7, tá? E vou clicar aqui para salvar. Então você precisa desses dois arquivos aí, a princípio, tá? Vamos esperar aguardar eu, vamos aguardar o final do download aí e já mostro para vocês o que vocês vão aprontar lá com esse download. Beleza, pessoal. Os arquivos já foram baixados. Eu vou abrir a pasta aqui agora do 7, 8, 7, o que nós baixamos. Ó, baixamos esses dois arquivos aqui, tá? Recapitulando, nós baixamos o mod na versão experimental, tá? Mod, aquele antigo lá. E baixamos o curo, tá? Então vamos pegar e vamos começar pelo mod, porque o mod, ele é requerido lá para a instalação. Então eu vou dar um botão direito e colocar extrair aqui. Ó, mod BH experimental, tá aí. Beleza? Esse cara aqui... Deixa eu ver aqui uma coisa. Então vamos pegar esse cara não. Vamos pegar esse cara não. Deleta, quer paga aí. Vamos pegar esse daqui, quer ver, ó. Tu vai lá, naquele site. Pera aí, baixamos errado, ó. Nesse site aqui, tu vai vir aqui embaixo e clicar aqui, ó. Project. Tu vai clicar 7, 8, 7, X, H. Tu vai vir aqui no GitHub, tá? E vai baixar esse cara aqui, tá? Esse cara aqui, ó. Clica aqui. Ele vai aparecer aqui a versão aqui, ó. 7, 8, 7, H, Tata, Tau, Zip. Baixa esse cara aqui, tá? Em vez de baixar aquele lá que eu passei primeiro, tá? Esse do link aqui, ó. Esse do link aqui, você ignora, tá? Eu tinha clicado aqui e baixado a experimental. Esquece isso aí. Faz do jeito que eu tô mostrando aqui que vai dar boa, tá? Baixando aqui eu já volto com o vídeo. Aí, ó. Beleza. Agora sim. Agora nós temos esse cara aqui. Nós acabamos de baixar lá no GitHub. E temos o Kuro. O Kuro você baixa direto no FlightSim.to. Esse cara aqui, nós vamos clicar com o botão direito e extrair aqui, tá? Tu vai ver que vai vir só uma pastinha aqui. O 7, 8, 7, X, H. Que é aquele mod antigo lá que você já provavelmente já deva conhecer. Tu vai dar um Ctrl X nessa pasta aqui e te bungo nela lá dentro da community, tá? Aqui da community. Eu já tenho ela aqui, tá? Então eu não vou colocar de novo. Coloca aí a tua dentro da pasta community. Tem que ficar assim, tá? Beleza. Fez isso? Já pode apagar esses dois aqui, ó. Pode apagar esses dois aí. Papi. Aí, apagou. E agora você vai dar um... Vai extrair esse arquivo aqui do Kuro, tá? Extrair aqui. Extrair esse cara aí. Ele já vai estar aqui, ó. Kuro Installer, tá? Clica duas vezes aí. E agora, meu querido, você vai ter que clicar aqui, ó. Em Kuro Boing 7878 Installer Bet, tá? Ele vai dizer aí que o Windows protegeu seu computador, blá, 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 blá. Já sabe como é que é. Mais informações executar assim mesmo, tá? Não é vírus. E aí, ele vai abrir aqui um prompt de instalação. Ele já falou aqui, ó. No meu caso, ele já tá instalado. Ele vai abrir um prompt aí, dando uma mensagenzinha, pedindo pra instalar e tudo. Tudo bonitinho. Só dá ok na parada, tá? Lembrando que você vai fazer isso daqui, obviamente, com o teu simulador fechado, tá? Com o simulador tudo bonitinho, fechadinho lá. Tá bom? Depois, ele pede pra você selecionar a sua pasta Community, tá? E aí, você vai selecionar a pasta Community aí, ó. E dá um selecionar pasta, tá? Ele já vai abrir essa outra janelinha aqui. E vai te dar a opção de instalar o upgrade aqui, do update do Boing 7878, tá? Faça essa instalação. Se você quiser, faça essa. E se você quiser converter as livres aqui, também faça. Clica nos três aí, faça as três instalações. Fechado? É isso. E aí, você vai ter essa belizura instalada aqui. Ontem, eu fiz, inclusive, uma live com essa aeronave, tá? Essa aqui é uma dica do nosso querido Gabriel também. Gabriel, tá demais, hein? Ei, Gabriel, você tá demais, hein, bicho? Dando dica demais aí. Obrigado, viu, cara? Pela parceria de sempre. Tá? Ele que pediu pra gente fazer a instalação. Essa parte do overhead aqui, tá? Ela não foi tão modificada da aeronave default e nem principalmente do mod, tá? Do mod anterior, tá? Mas o que me chamou a atenção é que essa aeronave agora... Vamos ligar a bateria dela aqui, ó. Essa aeronave agora, você consegue... Vamos ligar os geradores aqui da... Do APU e vamos dar um start aqui na APU, tá? O que me chamou a atenção nessa aeronave é a questão agora da rota, que você pode importar ela pelo seu simbrief, tá? E vou mostrar pra vocês como é que você vai fazer isso daí que tem da aeronave instalada. Vai clicar aqui no menu have, tá? Vai clicar aqui em configuration e vai clicar em simbrief. Aqui em simbrief, você vai colocar o seu username e o seu user ID, tá? E aí depois, meus queridos, se você quiser, eu vou te mostrar mais algumas configurações aqui, ó. Se você quiser deixar exatamente como o meu aí, pode deixar, dá um pause no vídeo e deixa exatamente como o meu aí, tá? Aqui agora é o seguinte. Você vai lá, init reference, normal aqui, ó. Index, vai chegar assim, a BV aqui, ó. Ident. Você vai dar um pause init. Vai colocar o aeroporto de origem, aqui no nosso caso, que é o aeroporto de Guarulhos, tá? Eu vou ter que fazer uma rota ali de Guarulhos pra qualquer lugar, pra que vocês vejam aí como é que você vai fazer pra chamar isso daqui depois, tá? Vou dar um pausezinho e já volto. Tá lá, criei a rota aqui pra Guarulhos lá no meu simbrief, tá? E aí eu vou colocar aeroporto de referência, eu vou colocar Sierra Bravo, Golf, Romeu aqui, tá? E aí beleza, alinha os iniciais aí, ó, tá? A gate aqui não precisa colocar e aí já vamos partir pra rota. Vamos colocar a origem de novo aqui, ó, Sierra Bravo, Golf, Romeu, tá? Para o destino Sierra Bravo, Foxtrot, Zulu, Fortaleza, né? Como se eu fosse fazer essa rota longa aí, tudo bem. Feito isso daí, você vai vir aqui em rota e dar um request, tá? E aí você vai colocar que ele vai vir do simbrief, tá? Então, Load Flight Plan from Simbrief, ó. Clicou aqui, ele já vai processar, ele vai abastecer a aeronave, fazer payload, fazer tudo, tá? Repara o barulho de fundo não, que eu tô com obra aqui já há mais dois anos aqui em casa, tá? Então, ó, é isso daí. E aí ele vai ficar aqui nos processos até concluir aqui, 26 de 26, tá? E aí a gente já, concluindo aqui, ele já vai deixar a aeronave pronta, velho. Vai trazer rota, vai trazer tudo, tá? Ó, legs. E aqui, legs, ó. Tá aí tua rota certinha aí, ó. Tá? Tudo certinho aí, ó. Rotinha, tal, tal, tal. Dá uma conferida, né? Departure, Arrival aí, sua saída, sua chegada, pra ter certeza que tá tudo ok aí. Lembrando, só uma coisa, que essa aeronave aqui é outra, tá, pessoal? Essa daqui é o Boeing 787-8. Vão aparecer duas aeronaves pra você aí na hora de selecionar, tá? Você tem que procurar aí 787, não o 10. Esse aqui é o 8, tá? Vou dar um pause aqui, vou voltar lá pra mostrar pra vocês, pra não ter erro. Então, ó, aqui no modo de seleção da aeronave aqui, ó, se você pesquisar por 787, 787, você vai observar que aparecer aqui pra você aqui o Boeing 787-10 Dreamliner. Esse daqui já tá com mod lá, que é aquele mod antigo que, na minha opinião, não melhora tanta coisa na aeronave, não, tá? Foi um... Deram uma lambida aí na aeronave, tá? E aí você vai observar que ele vai aparecer, o Boeing 787-8, aqui, tá vendo? Da Dreamliner. Então, esse cara aqui é o cara que você... É o curo, né? O curo. Esse daqui é o Dreamliner e esse daqui é o curo, tá? Então, você vai selecionar essa aeronave aqui, tá bom? E aí, se você fez o dever de casa lá, você tem aqui algumas opções de livres aqui, que ela já vem instalada, que ela faz a conversão de livres lá, tá? É a Canadá, a Vianca, a British Airways, aqui, ó, a Etiópia, Japan Airlines, United e o Catar, tá? Então, já vem com essas pinturas aí. Nada te impede de procurar também pinturas dessa aeronave, desse modelo e colocar aqui também. Fechado? É isso daí, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que todas as terças e quintas a gente tem live aqui no canal, sempre às 7 horas da noite. Terça pela Ival, quinta pela VATSIM, nosso internacionalzinho aí. Venha participar. Outra coisa que eu queria pedir pra vocês, encarecidamente, que considerem se tornar membros do canal, pra que vocês possam ter acesso antecipado aos vídeos, participar lá do nosso Discord junto com a gente durante as transmissões das lives, que é muito bacana. E mais um monte de benefício aí que só os membros sabem, só os membros têm, tá bom? Um grande abraço pra vocês, até o próximo vídeo e... Fui!